O que você tá fazendo sentado aqui no cais? Nada. Apenas atirando migalhas de pão às velhinhas. A propósito, não sou seu namorado. Qual o problema? Você tá tristinho. Ah, é o Moong. Ele não quer me ouvir. Não preciso de uma festa de arromba. Não gosto de festa de arromba. Eu só quero uma torta de morango-bolho. Tudo que eu queria era que você fosse a minha festa. Mas a Indívia disse que você era sujo demais. Por que ela disse isso? Nenhum de nós ganhou o que realmente queria. Talvez nós dois não sejamos tão especiais. Ah, nós dois estamos precisando de animação. Indívia de louvor, eu aprendi. De você, não!